Olha aí gente! Malucão das confecções e Vida Nova Confecções! Liquidação de até 50% de desconto! Até o dia 31 de agosto! Tá barato demais! Malucão das confecções e Vida Nova Confecções! Juntas na Avenida 15 Calçadão de Tuiutaba! Liquidação de 50% de desconto! Tá barato demais! É 50% de desconto! Malucão das confecções e Vida Nova Confecções! Vida Nova Confecções!